Um projeto na periferia de São Paulo incentiva crianças a praticar atletismo. Para aumentar o sonho de ser um grande atleta, inspiração e bons exemplos não faltam. Professor Vanderlei Cordeiro é um sucesso. Uma tarde como medalhista olímpico e alguns garotos abandonaram o sonho antigo. O que você quer ser quando você crescer? Fazer atletismo, corredor. Atletismo? Mas todo mundo quer ser jogador de futebol. Não acho muito importante, não. A verdade é que muitos não o conheciam direito, mas só pelo carisma do ex-atleta, a bola vai ter que esperar. Vanderlei passou algumas horas com crianças e adolescentes de um projeto desenvolvido na favela de Paraisópolis, em São Paulo. A iniciativa tem mais de 800 jovens cadastrados e 160 deles fazem aula de atletismo toda semana. Eu acredito que se tivesse as mesmas condições que essas crianças estão tendo hoje, eu acredito que eu teria alcançado muito mais resultado. As inscrições estão bombando e aí eles têm essa vinda para cá, muitas vezes como a única alternativa de algo que não seja a referência só escolar. Esse trabalho também vai ser desenvolvido em outras três cidades. Os atletas mirins terão um acompanhamento completo neste período de categoria de base. Em momento algum, dentro de uma instituição ou de um projeto, você vai excluir uma criança por ele não ter uma aptidão ou por ele não ter um desenvolvimento igual ou inferior aos demais. A intenção é formar não só possíveis atletas, mas principalmente cidadãos. E se achar um outro Vanderlei no Palheiro, melhor ainda. Goal! Goal!